Que delícia ter vocês aqui em mais um Três Pontos. Primeiro, agradecer essa casa, Artes Filmes, esses meninos incríveis que tem vários estúdios e colocam sempre o seu sonho aí para rodar. Então, se você tem uma vontade de fazer um videocast ou de fazer um vídeo, de fazer um bate-papo no outro estúdio que tem aqui, converse com eles e com certeza eles vão viabilizar aí a sua vontade, o seu sonho da sua empresa. E hoje a gente vai conversar com a minha queridíssima Mônica Moreno. Seja muito bem-vinda. A Mônica, ela é psicoterapeuta junguiana, que eu amo, a gente já se identificou com isso, arteterapeuta e professora de dança circular. E hoje a gente vai falar sobre dança circular. Mô, seja super bem-vinda, viu? Eu agradeço. Estou bem feliz de estar aqui com você. Amor, me fala uma coisa. O que é dança circular? O que é isso? Já vamos... Já vamos iniciar, né? As danças circulares, na sua origem, são as danças dos povos. São as danças que a gente dança desde que o mundo é mundo, por exemplo. Existem pesquisas em livros, que nas paredes rupestres já tinha marca de como a gente se organizava no mundo, que era em círculo. E nós dançamos para tudo. Dançávamos para a morte, para a vida, para as colheitas, para a natureza, para a lua, a lua cheia, a lua nova, a lua crescente, a lua negra e a lua minguante. Então, na sua origem, as danças circulares são as danças que os povos dançam. É lógico que isso foi... A gente foi perdendo essa questão do círculo, né? De se organizar em círculo. Então, as danças dos povos e as danças folclóricas são muito fortes ainda no interior de algumas cidades, mas não em todas. Então, hoje, a gente tem, no Brasil, as danças circulares, um movimento de danças circulares muito forte. Mas, no mundo, ela está se perdendo. E a gente vai resgatar isso. Sim. O Moe, me fala uma coisa. Hoje, trazendo para o hoje, o que é? Vou falar uma... Sempre é em círculo, então. Não existe dança circular que não seja círculo. Não. Então, todos sempre de mão dada. E aí, são passos marcados. Como é que é isso? Então, dentro dos movimentos das danças circulares, tem as danças circulares folclóricas, né? Ou seja, danças circulares que são típicas de um povo. Então, danças turcas, danças gregas, danças brasileiras, né? E tem as danças contemporâneas, que foram as danças que os focalizadores, como nós somos chamados, né? Que foi se organizando e vendo os passos que a gente dava a partir dessas danças circulares antigas. E eles foram criando músicas, criando danças dentro das músicas contemporâneas. Então, a gente pode chamar assim, que tem as danças circulares dos povos antigas e as danças circulares contemporâneas a partir daquilo que a gente aprendeu com as danças circulares dos povos. Sensacional. Você sabe que eu tive experiências muito profundas, né? Através das danças, porque às vezes que eu participei, sempre sei, ah, uma dança. E aí, a hora que você está no círculo, que começa a música, que começam os passos, aquilo mexe em um lugar muito profundo. Eu acho que você está tão aberta, porque você não está com aquela resistência a qualquer processo, que é muito curativo, né? Sim. As danças circulares, no meu entendimento, são danças ancestrais, portanto, são danças muito fortes. Por que que um povo, por exemplo, pegou na mão e dançou em círculo lá na África? E por que que um povo lá numa tribo do Amazonas dançou em círculo e pegou o mesmo círculo, o mesmo passo? Então, são passos muito antigos. No círculo, a gente contrai, expande o ritmo da nossa respiração, e a gente gira em torno de nós mesmas, ou gira em progressão, são passos que acessam coisas muito profundas, histórias muito profundas. Então, sem precisar falar absolutamente nada, vem emoção, vem um choro, às vezes vem uma alegria, vem um sentimento, às vezes uma imagem. Às vezes as pessoas me falam que acessou imagens primitivas dentro de uma caverna, dançando com uma tribo. Uma vez uma senhora de setenta e poucos anos falou para mim que acessou uma imagem de uma vida dela no ouvido, ou a gente não sabe muito bem qual é esse acesso, mas que ela se via dançando lá nas geleiras, lá com os povos inúteis, nos iglus, lá em lugares muito distantes e longínquos. Então, você fala, como é que pode uma dança provocar tudo isso? Porque são danças ancestrais, são passos ancestrais. Então, é muito forte, é muito lindo, assim, e é muito alegre, né? É muito divertido, imagina, você te traz uma paz, uma alegria, você dá a mão ali, ainda mais em tempos tão desafiadores, onde a gente foi se perdendo do círculo, foi se perdendo dos ciclos, foi se perdendo da natureza, foi se perdendo, né? Como a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, do em volta da mesa e comer um pedacinho de bolo, um chazinho com a avó. E a dança circular, para mim, traz tudo isso. É um resgate, né? Acho que é uma grande presente aí que a gente precisa manter vivo, que nos ajuda a resgatar muito de quem nós somos na simplicidade. Então, de se perceber, perceber o outro, a gente que é constelador, o senso de pertencimento, porque você está dentro de um círculo, você está dentro de um todo. Então, isso é muito forte, né? É isso. O que as pessoas me perguntam? Mas o que pode trazer para você? Uma dança, uma dancinha, pegar na mão, dançar em círculo, dança de roda, que sentido tem isso? É muito profundo quando a gente se conecta com as pessoas dentro de um círculo e você coloca as suas mãos, sabe? É como se você falasse assim, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui e tenho você aí, né? Eu acolho você, a mão direita acolhe, a mão esquerda dá o apoio ou recebe, né? Isso é muito forte. E as pessoas sentem isso sem eu precisar falar absolutamente nada. Então, eu acolho os pés direitos e esquerdos do outro. Às vezes, a gente vem com cinco pés esquerdo na roda. Às vezes, a gente não acha nosso direito, mas a gente acolhe. E como que é isso para mim também, sabe? Quando eu entro dentro de um círculo e eu não sei muito bem a coreografia, como que eu acolho os meus erros? Como eu me aceito, né? Como eu me aceito. E isso tudo, sem a gente falar uma palavra, isso tudo vai se organizando. À medida que a gente vai acessando as danças. Danças simples também. Tem dança muito elaborada, assim. Danças que a gente precisa de uma construção mais demorada, um pouco mais de experiência. Mas também que conta também uma história. Então, isso é muito poderoso. Vamos lá. Primeiro ponto sobre a dança circular que você gostaria de compartilhar aqui. Para quem está nos assistindo, já agrega só de refletir sobre. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar para as pessoas que estão assistindo, que estão assistindo a gente em casa e que gostaria de conhecer a dança, é que fazer parte de um grupo e dançar danças tão simples e pegar na mão, isso vai te trazer uma sensação de pertencimento muito grande. Uma sensação de eu sou e eu estou aqui agora. Isso, até para quem está assistindo a gente, isso, às vezes, a gente não tem nem consciência de quanto é importante para cada um de nós, para todos. Alguém pode estar distante dessa necessidade, mas sim, é uma necessidade humana o pertencimento. E o quanto a dança traz isso, de dar as mãos, de estar junto dentro de uma roda, de se perceber fazendo parte de um todo, se sentir o todo. Então, quem está nos assistindo, primeiro, entrar em contato com isso. Como é que você está se sentindo? Faz parte de um grupo, não faz? E aí, fazer esse movimento de buscar, porque tem muitas oportunidades aí. Inclusive, já falando, a Mônica tem um projeto lindo no parque, que eu queria até que você já contasse um pouquinho para quem está nos assistindo poder já fazer esse movimento. Eu e a Daíla, uma amiga querida, estamos no Parque Centenário, todo segundo sábado do mês, das nove às dez da manhã. Um projeto gratuito, é só chegar, não precisa de ter experiência, não precisa saber dançar. E é só chegar e experimentar essa possibilidade, para quem conhece e faz tempo que não faz, voltar. E para quem não conhece, conhecer. Então, fica aí, né? A gente trazendo esse primeiro ponto já, o pertencimento, e te convidando a pertencer nesse projeto lindo, de graça, só para fazer essa comunhão. Aí você sentir o que é se sentir dentro do todo, através da dança circular. Segundo ponto, Mô. Eu sinto que as danças circulares podem trazer essa contribuição para você... Sabe que eu me emociono porque as danças circulares transformaram a minha vida. No sentido de me tirar de um lugar muito ruim emocionalmente e me trazer de volta para a vida. Então, quando eu encontrei as danças circulares, eu encontrei um tesouro. E, através desse tesouro, eu fui resgatando a minha alma daquele lugar escuro, de uma depressão. Então, as danças circulares podem também tratar as suas emoções de uma forma muito, muito profunda. Se você puder experimentar, você que está passando por alguma situação difícil emocionalmente, se você está passando por algo que está difícil, chega em um grupo de dança circular, vai lá no parque, e você vai ver que muitas coisas vão transformar na sua vida. E eu diria até assim, que é um primeiro passo, para todo o processo. A gente, inclusive, semana passada, falou sobre depressão. É uma doença. Sim. E, às vezes, a gente não sabe, tem até vergonha, ou não sabe muito racionalizar o que está acontecendo com a gente. Então, a dança circular é um primeiro passo de você começar a se retomar a sua essência. E, a partir daí, tomar forças até, para procurar uma ajuda, um médico, um psicólogo, enfim. Então, e através da dança circular, eu acho que muito isso que você traz, quando a gente está com questões emocionais, normalmente, a gente se julga, não sabe muito saber o que está sentindo. Então, assim, através da dança, que é o que você falou, a gente não precisa falar sobre, e a gente deixa o nosso corpo agir. E o corpo, ele sabe o caminho da cura. E aí, essa possibilidade abre outras portas para que você comece a se cuidar. Foi isso que aconteceu comigo. Então, as portas se abriram para que eu aprofundasse em mim mesma. Então, fui procurar a terapia, ou você vai procurar seu médico. Porque, às vezes, a pessoa nem, sabe, ela mergulha num profundo a dor e não procura ajuda. E não sabe nem como sair dali, né? E a dança circular pode ser uma porta para você procurar essa ajuda. E, se você já tem essa ajuda, pode ser também, como ela faz parte das medicinas integrativas, hoje das PICs, né? Das medicinas complementares, ela pode também te ajudar no seu processo terapêutico lá com a tua médica, com a tua psicóloga. Sim, porque, e tem uma coisa importante, né? Quando a gente está falando de doenças emocionais, por exemplo, a depressão, é natural que você se isole. E a dança te traz esse contato com o outro de novo, né? E esse também é uma necessidade nossa. A gente somos seres relacionais, então a gente precisa do outro. E a dança traz isso de uma maneira alegre, afetuosa, né? É isso. Você vai sentir que você, o teu corpo, não a tua cabeça, porque, às vezes, a gente fica no mental, né? Nossa cabeça quer reacionalizar o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo aqui. e, na medida que você se entrega para o processo da dança, você vai ver que você vai, as coisas vêm até você de uma forma muito mais, sabe, como uma intuição. Alguém chega para você e te dá um livro, alguém chega para você e fala assim, olha, tem a tal terapeuta que pode te ajudar, a tal médica, né? Então, isso é muito, acontece isso, aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Faz dez anos que eu trabalho com grupos. Então, faz dez anos que eu vejo isso acontecer, não só aconteceu na minha vida, mas também na vida de muitas pessoas. Muito bom. Terceiro ponto, amor. Como isso pode contribuir com as pessoas? Sim. Eu acho que a gente já falou um pouco disso, dessa contribuição, vamos falar de uma contribuição física. A gente já falou das emocionais, e eu queria falar da física, é trazer para você que você tem um corpo, muitas vezes as pessoas não sabem que tem um corpo, não cuidam dessa dimensão corporal, física, não estou aqui, né? Esse espaço, ocupando esse espaço. Então, você vai aprender sobre o seu corpo, acessar essa dimensão, lateralidade, de mobilidade, ritmo, porque a vida nos convida a ter ritmo. Ritmo, harmonia, você que... Outro dia, eu conheci uma pessoa que hoje é focalizadora, mas ela escutava, a música tocava e ela escutava outra coisa, outra música. O corpo dela escutava, tinha um ritmo, uma melodia e o corpo dela escutava outra coisa. Hoje, ela é professora de dança circular também, uma amiga muito querida, a Silvia. E é isso, é ensinar o corpo. Ensinar o corpo, olha, isso aqui é direito, isso aqui é esquerdo, isso aqui é frente, isso aqui é trás. Você tem um corpo, você tem mão, como é que é essa flexibilidade do corpo? Como que eu me organizo? Como que esse meu corpo se organiza dentro de mim mesma, dentro de um espaço, do círculo, dentro... Eu estou entre duas pessoas, direita e esquerda aqui, como que eu me organizo? Então, isso é muito forte na dança circular. A gente traz esse centramento, sabe? Uma coisa... Eu sinto que traz uma força, sabe? Estou aqui. E isso é importante, né? Muita gente nem olha para o seu próprio corpo e não sabe que tem... Não tem, né? Não tem uma dimensão. Desconecta, né? Desconectado com o corpo. Eu acho que... Eu acho que são esses três pontos, né? Que a gente... Que eu gostaria que todo mundo entendesse. Mais do que entender, é sentir. Exato. E uma maneira de sentir as danças é participar de uma roda. Então, você pode ir, então, todo segundo sábado do mês lá no Parque Centenário das nove às dez da manhã gratuitamente e você pode ir lá e experimentar. E experimentar. Porque é isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, né? e aí a gente estava no mental sobre dança circular e eu tive essa impressão e eu falei, nossa, mas vai ficar girando em estilo. Falei, por que que é tão legal? Sabe? Eu fiquei com aquele interrogação e o povo falou, nossa, adoro. Falei, me parecia muito distante. A hora que você entra e participa de... É isso que a gente está convidando vocês experimentarem um círculo, uma dança circular, aí você entende a grandeza do movimento dessa ferramenta terapêutica ancestral. Você já falou de constelação familiar aqui no seu programa? Ainda não. Então, quando ela falar sobre essa linda ferramenta, vocês vão entender também um pouco mais que eu creio que eu sinto mais do que eu sei e eu sinto que a gente acessa muito esse campo morfogenético, esse campo ancestral. A gente honra muito essa ancestralidade. Quando a gente toca nossos pés dentro de uma dança circular de um povo, a gente acessa, a gente tem a possibilidade de acessar a alma desse povo. Isso é muito forte, porque você vai perceber que nós somos um. É isso, esse povo na verdade é a gente. Esse povo é a gente pode ter sido a gente em algum lugar, seja, de alguma maneira. É no sentido do todo. Do todo. Nossa ancestralidade, nossos avós, nossos bisavós, se a gente pegar a linha do tempo, quanto? Parte nossa com certeza já participou de uma dança circular. Parte nossa já participou. Então, isso é muito curador. É, nos reconecta de quem a gente é, aquele senso de eu sou, de essência. Quem eu sou? Às vezes, a gente não sabe responder, mas dentro de um círculo, à medida que você vai pisando nesse círculo, dando esses passos, que são passos que a gente chama passos do aprendiz, na dança circular, e você vai acessando quem você é, de verdade, sem precisar, sem o professor, o focalizador, como nós somos chamados. E a gente não fala absolutamente nada. A pessoa que vai acessar os conteúdos dela. Isso é muito curativo, porque não tem ninguém falando para ela, olha, isso ou aquilo. É ela que vai acessar isso na profundidade da alma. Ela faz esse processo. Ela faz esse processo. Que delícia, amor. Porei. E aí fica aí, né? Com certeza, está morrendo de vontade de experimentar, ou pelo menos bater uma curiosidade, será que é isso mesmo? Então, aí, todo segundo sábado no Parque Centenário, às... Das nove às dez da manhã. Das nove às dez da manhã, é só ir lá e experimentar. Não tem que levar nada, não tem que saber nada, é só ir e chegar de peito aberto. E aí fica esses três pontos, né? Para a gente refletir e até ampliando além da dança, que é o que a dança nos convida, é essa questão do pertencimento, né? O quanto a gente precisa pertencer. Essa... O segundo ponto sobre como a gente lidar com as nossas questões emocionais, o quanto a gente tem consciência sobre o que está acontecendo com a gente, quais emoções são essas e quais necessidades, né? É o nosso... Nossas emoções estão aí a todo tempo pedindo. e o terceiro corpo, que também é uma outra conexão aí da gente realmente se conectar com o nosso corpo, com esse templo e a gente fazer todo um caminho de autocuidado. E é isto, e aí sempre para finalizar, eu gosto de pedir um livro que fez, que marcou a sua vida, não necessariamente de dança circular, mas que te faça sentido, assim, que você gostaria de compartilhar. Então, nesse meu processo, nesse meu caminho de autoconhecimento, eu me deparei com um livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pínculo Estés, que é um livro extremamente profundo e que eu levei um ano para ler inteiro, são contos, e é um livro extremamente profundo, é um livro que você mergulha profundamente nessa alma feminina e ancestral, e realmente foi um livro que mudou a minha vida no sentido de ver o feminino. Exato. Para mim, fez muita diferença também. É típico do livro, é grandão, eu li na pandemia, e aí também, eu lia um capítulo, um conto e ficava com aquilo, porque aquilo mexe em lugares que a gente não consegue nem com ciência acessar. Então, assim, é de ficar refletindo, respirar, o que é aquilo conversa com você. Então, realmente é maravilhoso. quais são os acessos que ele te traz. Bem legal. Muito bom, foi um prazer gigante, Mô. Obrigada, viu? Obrigada a vocês aí e até breve. Até semana que vem. Tchau.